Vou de ser minha, não sei se é azar ou sorte Não quer dizer que o nome do Pedro não é Pedro Deus pode dançar o mar de bordo É uma beleza de tesouro Tô sabendo que o Pedro não anda batendo no corpo É ruim, sei que a giraltina não é séria Que anda fazendo dação, que anda fazendo mistura É uma beleza de tesouro Tô sabendo que o Pedro não anda batendo no corpo A giraltina não é séria Que anda fazendo dação, que anda fazendo mistura A mulher do Pedro na trindinha se pode ser minha Não sei se é azar ou sorte Não quer dizer que o nome do Pedro não é Pedro Que tem o esporte, que anda batendo no corpo É uma beleza de tesouro Tô sabendo que o Pedro não anda batendo no corpo Sei que a giraltina não é séria Que anda fazendo dação, que anda fazendo mistura Que anda fazendo mistura Que anda fazendo mistura Que anda fazendo dação, que anda fazendo mistura Que anda fazendo mistura